A colisão envolveu esta moto e três carros na rua Tocantins em frente ao antigo fórum. Este Renault Coindy e este Chevette estavam aguardando o sinal abrir. O UP estava regularmente estacionado. O motociclista Fernando Matheus Gaio foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Esse tipo de acidente pode ser considerado um engavetamento no trânsito. Aqui na rua Tocantins, em frente à igreja metodista, a gente tem o semáforo lá à frente. E aqui sempre há um congestionamento grande no fechamento. Bem, nós estamos aqui ao lado do condutor do Renault Coindy, né? E o seu Laudinei. Laudinei, como é que aconteceu o acidente? Nós estávamos parados, o sinal estava fechado. E daí, de repente, eu fiquei abatida. Olhei no retrovisor, vi a moto caído. Daí, na hora que eu saí, primeiro vim olhar o rapaz. Só estava a moto caída aqui e o rapaz estava de pé e escalado no carro. A princípio, somente o pé machucado e tal, ele sentindo uma sentida dor. Quer dizer, motociclistas costumam passar no corredor, que a gente chama, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso, foi isso. Ele foi no corredor, se perdeu no primeiro carro, que a moça estava saindo. E daí, talvez, foi para puxar, pegou no chevette, caiu. E, em consequência, pegou no meu, que estava mais na frente. E estava todo mundo parado, né? Todo mundo parado, estava todo mundo parado. É um tipo de acidente que a gente pode, assim, considerar que é a imprudência ou a pressa que provocou o acidente. Eu acredito que foi a pressa, ele devia estar meio apressado. Ele falou que ele já foi o segundo acidente desse ano dele, esse segundo comentário dele, né? Mas eu acho que um pouquinho foi a pressa, às vezes saiu um pouquinho atrasado. O negócio de passar no corredor nem sempre dá certo. Nem sempre. Dessa vez, infelizmente, não deu, né? Bem, aqui o depoimento do condutor do Renault Cuid. Foram três veículos, né? O chevette, está aqui o condutor também. Vamos conversar com ele. Ele só estava parado aqui também, né? Parado. Só escutou estouro. É, vi a hora que a mulher abriu a porta, né? Ela também, ela está achando o carro recém, né? Ela estava esperando a luz não abrir. E a moto veio, pegou na hora que ela abriu a porta. Pegou no chevette e caiu, ele bateu a cabeça lá, na verdade, né? Você não sei se ele estrago ali. Quer dizer, é aquela tentativa sempre comum, até de motocicleta, de usar o corredor, né? É, no lado errado, na verdade, né? No lado que não poderia ser usado, né? Pela direita, né? Pela direita. Então, usar o corredor já é arriscado. Arriscado, ainda mais na hora de pique, né? Sr. Rudinei Vaz, obrigado pela entrevista. Mais um acidente registrado no perímetro urbano de Pato Branco. O condutor da motocicleta de São Jorge do Oeste já está lá no interior da viatura do Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no pé direito. Mas são ferimentos que não o expõem em risco à vida. E os danos materiais aqui nos três veículos e na moto foram, então, registrados nesse acidente aqui na rua Tocantins, no horário de rush, nas pessoas indo para o trabalho, na manhã desta quarta-feira. Um acidente que tem, com certeza, como tempero principal, a pressa da vida urbana.